Sábado, é o mesmo dia diferente. Parece que logo cedo dá formiga na cama da galera, todo mundo sai pra rua, ninguém quer saber de casa. Mais rua do que carro, com certeza. Porque carro é playboy. Sábado é a melhor noite pra ficar. Pra ficar assim, ó. Pega uma, dança maço. Pega outra, dança maço. Pronto, ficou? Se depois não rolar nada, tchau. Mas se rolar, crawl. Hoje tem baile no morro, já mandei buscar meu manto do Timão. Vem a tropa do mar, não vou passando na pista para o coração. Pelo louro, pivete, a noite promete, ela só quer um médico por mim. É na intenção do fato, quer ir pro abate, rola sacanagem sim. Me desculpa, doutor, mas a filha gosta de bandido. Alugamento das partes, que nós é o chefe da diretoria. Quer ter vida de luz, primeira rainha, be. Mas só não se esquece que é só por um dia, be. Filho da cara, não é proporcional. E no final de tudo te botou. Já veio na fura do prazer. Os meninos foi desfazer. Ela desce na pontada. Ela sobe sem bater neurose. A sorte que tá com o envolvinho. Ama o perigo, dá tudo por um artigo. Ela desce na pontada. Ela sobe sem bater neurose. A sorte que tá com o envolvinho. Ama o perigo, dá tudo por um artigo. É o coaching. Então pega na visão. Diretamente. Testante, lock, lock, lock. Testante, lock, lock. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.